Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Eu vivo a implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, tem de te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz Que você vai ver, que você vai ver Você não pensou no mal que lhe fez Só espero um dia chegar minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou lidar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que lhe fez Só espero um dia chegar minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não pensou Você não vai ficar Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Converso com a lua E saio pra rua E saio pra rua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Depois dos embalos As noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Oh, oh, oh Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceram, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Meu amor de saudade Sem você aqui Meu amor de saudade Sem você aqui Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo que esqueceu, que não perdeu Tem muito de você Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui As sandurinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos sandurinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andurinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Rotei sem felicidade Porque na verdade Uma andurinha voando Sozinha não faz serão Aô, parceiro do lado Olha nós do cabarete novo E aí, gente Vamos lá, moleque Fala, meu povo Tira a mão do bolso Fala da puta Vamos bater, pai, né? As andurinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Pousar no velho ninho Andurinha não faz serão no velho ninho Eu paro de sonhando Uma andurinha não faz serão no velho ninho Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andurinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andurinha voando Sozinha não faz serão Não faz serão O amor de prima terra Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu pensei que foi Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Te amar foi Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado, gostoso demais O amor é um fato O amor é um fato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu vou te esquecer nunca mais Cadê o grito dos apaixonados Se acaso precisar Se acaso precisar Se ferir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado, gostoso demais O amor é um fato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Nunca mais Olha, quero te dizer Precisamos conversar Antes que Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto das vezes Mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Não conto as vezes que fui Contar tudo e desistir na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Eu vou não sinto muito, mas infelizmente Eu sinto muito, mas infelizmente De sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Repassa os planos, esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô feliz Fico machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei É, se eu devia me pegar Já paguei Por favor não me ponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor De amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranca a porta e me beija Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ou feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é o teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é te olhar Onde estarás Onde estarás Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Em quem pensará Com quem rasá Com quem será Com quem pensará Em quem pensará É sera